E aí beleza galerinha tudo bom com vocês eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer para vocês atualizar o WhatsApp GB tá bom essa versão aí 17.20 é já não vai mais funcionar né temos que atualizar então vai aparecer essa mensagem no seu WhatsApp tá então você tem que atualizar vou clicar mesmo aqui ó vocês vão clicar em atualizar agora tá aí feito isso galerinha vai para essa página aqui ó aí vocês vão clicar mesmo aqui ó direto download tá pode clicar aí vocês vão clicar em baixar aí tá fazendo aqui o download tá abriu o arquivo aí ele tá perguntando aqui ó quer atualizar esse apê você clica aqui em atualizar é rápido e fácil tá galerinha quanto isso você vai se inscrever no meu canal tá bom se você ainda não é inscrito se inscreva no meu canal deixe seu like aí comente o vídeo porque isso é muito importante para mim tá bom você comentar o vídeo compartilha aí no seu Facebook no Instagram no WhatsApp manda para seus amigos aí para quem não tem ainda o WhatsApp GB tá bom eu vou deixar também o link para vocês fazer o download desse WhatsApp GB tá bom grande abraço até nosso próximo vídeo se se Deus quiser